Estive, depois fiz como muitas pessoas, vi o máximo possível em três meses, depois desisti da assinatura. Até porque em Portugal tem muito menos conteúdos do que noutros países. Se não tivesse que ver televisão, via bastante menos conteúdos televisivos, lia mais livros, lia mais filmes, e se calhar fazia consumo de série em binge-watching e essas coisas, seguramente. Mas, quer dizer, não tenho nenhum desprezo, nem ódio pela televisão, nem pelos seus conteúdos mais prosaicos, nem pelos seus talk shows, não tenho preconceitos classistas, nem chamados de gosto em relação a isso, porque são feitos para um determinado público, há programas que não são feitos para pessoas como eu, e há outros que são feitos para pessoas como eu, não é? O gosto não pode intervir na atividade de um crítico, acho eu. E aí 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 E aí